E tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor Roubei os seus irmãos Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota fui me envolvendo O sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota fui me envolvendo O sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre Mas tá sempre só, sempre só De tanto apanhar um dia Na saudade eu dou o nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre Mas tá sempre só, sempre só De tanto apanhar um dia Na saudade eu dou o nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor 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 Melhor sofrer do amado que não ter amor Bora sim bora, bora bora É um passinho diferente Ela nem liga pro que o povo fala Essa aí tem personalidade Só anda de bota e mini saia Ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí A danada quer só se divertir Vem provocando o passinho debochado E deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo, tá, tá, tá na boca do povo Bora sim bora, bora, bora Ela nem liga pro que o povo fala, essa aí tem personalidade Só anda de bota e menina e saia, ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí, a danada quer só se divertir Vem provocando o compassinho debochado e deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo, tá, tá, tá na boca do povo Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora, vaqueiro também chora Foi lá no piseiro que eu te conheci, olhando pra você, você olhando pra mim Numa noite perfeita, dividimos uma cerveja O clima rolando, te chamo pra dançar, falo no teu ouvido Vamos sair desse bar, então você me beija Foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa, por favor, me esqueça Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Foi lá no piseiro que eu te conheci, olhando pra você, você olhando pra mim Numa noite perfeita, dividimos uma cerveja O clima rolando, te chamo pra dançar Falou no teu ouvido, vamos sair desse bar Então você me beija Foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa, por favor, me esqueça Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora? Por que você foi embora?